Música Bem meus amigos, nós estamos aqui na Avenida Rio de Janeiro em frente a Teo Telemática Aproximadamente 100 funcionários foram demitidos Na manhã de hoje se reuniram para receber a sua rescisão de contrato Um tumulto se formou dentro da empresa As informações é que funcionários foram coagidos por dois seguranças armados Uma funcionária chegou a ser agredida por eles No local chegou uma viatura que observou a situação e posteriormente saiu Os funcionários estão alegando que estão sendo coagidos e agredidos pela empresa que se recusa a fazer os pagamentos antes do carnaval Como foi o momento das agressões? Eu solicitei uma viatura da PM para pedir ajuda Liguei no 190, a mulher me falou que tinha que ligar para a delegacia Liguei para a delegacia, a delegacia me informou que primeiro tinha que passar pelo 190, pedir uma ajuda à viatura porque eles não sabiam se era um civil ou se era qualquer pessoa armada Então o primeiro atendimento seria com uma viatura para pedir auxílio para vir aqui Solicitei a viatura, depois de 25 minutos chegaram até aqui Ficaram na porta fazendo chacota Eu falei, se o policial vai ficar dando risada, não vai resolver nada Eu tenho até um policial que estava lá dentro guardar a arma Demorou um pouquinho, ele tapeou, tapeou, entrou Não entrou dentro da empresa, só entrou no portão da empresa O policial civil veio, se identificou para ele, já brincando, dando risada E eu que vim pedir uma ajuda, saí ofendida, me saculejaram, os dois me saculejou Pedindo para eu falar baixa, falei que não ia falar porra nenhuma baixa Porque eu estava no meu direito, estava brigando pelos meus trabalhos, dia de trabalho E ele me ameaçou que me leva presa O policial militar com a escoberta na mão, me ameaçando, botando a dedo na minha cara E o civil com arma, dizendo que podia me prender Os dois funcionários lá, os dois funcionários, eles estavam armados? Um único de camisa amarela que veio até a mim do lado de fora e me ameaçou Disse que podia me prender, que tinha direito de me prender Eu sei que uma empresa que tem muito dinheiro pode ter dois civis dentro fazendo escolta Porém, dentro do setor financeiro e não na escada Impedindo os operadores de se informar quando ia receber o seu salário Para intimidar os operadores, ficar todo mundo calado, com o rabinho entre as pernas Só que eu tenho cartão para pagar, tenho filho para dar comida, moro de aluguel Trabalhei e tenho que receber, e eu vou brigar pelo meu direito E quando eu vim pedir uma ajuda, a APM, a APM veio me ameaçar Tenho um testemunho, tenho prova Você tem quanto a receber aí na empresa? Não faço a mínima ideia, porque a gente não tem contra-cheque e não tem espelho Bem, a nossa produção tentou falar com um dos diretores da empresa Ele não quis gravar, mas negou todas as acusações Com imagens de Robson Condorna, Mário Sepúlveda, para a TV Geral As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado, você mais informado